Opa galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos de volta aqui no dfprojetos.com.br Com a nossa cozinha já quase modelada até o final Como eu sempre falo nos vídeos, esse link, esse link não, esse projeto Ele vai ficar disponível para você fazer o download, tá? Gratuito, aqui no nosso canal Você vai poder baixar ele aí para você usar, pegar as medidas, enfim Para você fazer o que você achar melhor E também, né, a gente está fazendo esse projeto de uma forma tão bacana, tão legal Que ele está ficando muito interessante aí Muita gente acredita que vai gostar de usar este desenho, tá bom? Sendo assim galera, vamos lá Se você trabalha com Revit, né, a gente tem o nosso pacote de famílias Revit aí São 12 GB de família Revit Dá uma olhada no link da descrição Que você vai ver o pacote completasso aí para vocês darem uma olhada e curtirem Enfim, comprarem se quiser, entre outras coisas, tá bom? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, tá? Bom galera, aqui nesse vídeo nós vamos começar a fazer a ilha Depois eu faço aqui a pedra aqui, né, de uma forma bacana para vocês darem uma olhada Então nós vamos colocar aqui, ó, 60, tá? Por 60 aqui, porque é o distanciamento dos meus móveis aqui E aqui eu vou por um espaço de 90 E aqui também eu vou por um espaço de 90 Que vai ser a área de circulação em volta da minha ilha, tá bom? Essa minha ilha, ela vai ter uma largura aqui de 1,30m, tá bom? Vai ter uma largura de 1,30m e um comprimento aqui de 2,50m, tá? Vocês estão vendo aqui que ela passou um pouco da porta? Não vamos trabalhar com essa medida então, tá? O cliente pediu com 2,50m, mas não vai ficar legal Vamos colocar 2,37, porque aí eu crio, né, um ambiente fechado aqui para esse meu projeto, tá bom? Sendo assim, vamos lá galera Eu já tenho aqui o projeto já no local definido, tá? Onde eu queria Então nós vamos pegar aqui, criar uma pedra aqui Eu vou colocar ela a 5cm, tá? Por 1,30m, né? Não é isso? É isso aí mesmo, beleza E aí nós já vamos levantar ela aqui a 1m, tá? É a altura que o cliente quer Eu geralmente faço com 1,10m, mas o cliente quer com 1m Vamos respeitar as medidas do cliente Vamos clicar com o direito Vamos criar um grupo, tá? Essa ilha, ela é representativa, porque não sou eu que vou projetar Eu só vou colocar a medida aqui para ele ver como é que esse projeto vai ficar Então eu não vou preocupar muito com detalhes neles, tá? Vamos criar um plano aqui E aqui também eu vou colocar a 4cm, tá? Então aí eu vou ter a minha ilha já criada, né? Aqui na parte de baixo do meu desenho Eu vou criar só um fechamento aqui, né? Só para a gente ter ideia, eu vou criar ele a 4cm, né? A 2 e... opa 4cm, ponto e vírgula, 2,27 Tá? E aí nós vamos pegar ele aqui E vamos colocar ele aqui na parte de baixo, tá? Aqui em cima eu não criei, então ele vai me gerar um problema Vou criar um grupo aqui, beleza? Agora sim eu vou subir essa parte para cá E aqui, né? Nós vamos copiar... opa, você não Aqui Pronto, se esmou de pegar É essa daqui, pronto Ah tá, já se entendi Vamos criar um grupo, né, meu amigo? Não esquece de criar o bendito do grupo Senão ele não movimenta inteiro Bom, vamos dar um CTRL, SHIFT, G Para ele sair aqui E aí eu vou girar E vamos reposicioná-lo aqui na direção Bom Aí o modelo cisma de não Não entrar na posição que eu quero, né? E aí eu quero que ele Fique aqui Nossa, eu estou muito ruim do estômago hoje Nossa, estou trabalhando aqui a pulso Mas vamos lá A gente que trabalha não tem jeito, né, meu amigo? Tem que trazer o ponto de cada dia para casa Bom, galera A ilha é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo para essa ilha aqui Vai ficar uma ilha grande Eu tenho que conversar até com ele sobre isso E eu fiz um negócio aqui para dentro E não criei uma cópia, né? Ele fez o quê? Ele gerou ali um problema Deixa eu sair aqui um pouco E eu faço o giro Né? E aí a gente faz E aí a gente faz o desenho da forma certa Bom, vamos pegar aqui, né? Vamos dar um CTRL, né? E aí eu vou jogar ele mais ou menos aqui Beleza Bom, galera, isso feito Vamos dar um CTRL-SHIFT-E aqui Vamos dar um CTRL-S, né? Para salvar a ilha que a gente fez Eu vou entrar aqui nos meus componentes, né? Componentes criados aqui Tem vários componentes aqui Eu vou pegar a minha cooktop, né? E vamos jogar ela para cá Nossa, falei bonito, né? Cooktop Enfim, cooktop, né, galera? Sem muita frescura Vou colocar ela mais ou menos aqui no meio, né? Eu posso até colocar ela um pouco mais para esse canto Só para representar, tá, pessoal? Não entre em desespero Ai, meu Deus, ele não posicionou certinho Galera, eu estou representando o modelo Então isso quer dizer Que eu não preciso ter toda essa fidelidade que vocês querem Tá? Aí pronto Só deixar ele certinho aqui E aí eu já tenho meu cooktop instalado, tá? Vamos dar um CTRL-S Deixa eu olhar o tempo do vídeo aqui Eu estou com 5 minutos só de vídeo Então dá para a gente fazer a pedra da pia, tá? Bom, a pedra da pia é o seguinte, pessoal Eu vou pegar aqui deste ponto Até... Deixa eu ver aqui Eu posso até colocar até aqui, ó Não tem problema Vamos dar um... Uma altura nele aqui de 4 cm, tá? Vou colocar uma pedra bem... Né? Grande Vamos jogar ele para cá, ó Beleza? E aí... Nossa, hoje eu não estou legal, cara Vou até parar de gravar vídeo Porque hoje o negócio aqui não está bom para o meu lado É... Como eu estava dizendo aqui Vamos jogar isso aqui, ó Um centímetro... Um centímetro para fora, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou Ó, ficou com um centímetro para fora Aqui eu vou fazer um recorte, tá? Vou fazer um recorte deste lado E aí nós vamos... Deste lado aqui Jogar essa minha pia toda para cá, tá? Vou posicionar ela neste ponto E eu vou jogar um centímetro para cá E eu vou jogar um centímetro para cá, tá bom? E aí a bancada aqui está meio que já aparecendo, né? Eu preciso agora fazer o aprofundamento aqui do... Da área molhada, né? Então, nós vamos... Eu vou colocar aqui, ó Mais ou menos neste ponto aqui Uma linha de referência Eu vou ter este modelo aqui Vou pegar a minha ferramenta De ângulo aqui E vamos colocar Este... Este para-água aqui A dois centímetros, tá? Vamos colocar ele a dois centímetros E aí eu vou dar uma profundidade aqui Para o modelo Que não é, na verdade, este aqui, né? Então, nós vamos... É este aqui, na verdade Então, eu vou dar uma profundidadezinha aqui De um centímetro, tá? Para que essa água não caia para cá Beleza? Então, aqui já está tudo ok Já está pronto, né? Eu posso até vir aqui e deletar esta linha, né? Porque aí ele vai ficar mais bonito Muito mais conciso E aí eu tenho todo o modelo colocado Uma coisa que eu tenho que fazer aqui No nosso modelo É o sisteminha aqui do... O sistema do nosso... Deixa eu pegar aqui É o sistema de... Aqui, ó Ah, meu Deus Esqueci o nome disso aqui agora Mas vocês vão entender Deixa eu fazer aqui Vocês vão entender É ruim quando a gente esquece alguma coisa, né? Vamos colocar aqui a 1,5, tá? A D não colocou 1,5? 1,5 está aqui E aí eu vou jogar ele para cá Neste ponto Isso E aqui eu já posso até... Eliminar Não Eu quero você aqui Bom, não vai eliminar Tudo bem Não tem problema Eu faço a extrusão somente neste ponto Por que raios você está pegando aqui? O que aconteceu aqui? Que ele não deu rebaixo Ele tirou o meu rebaixo aqui, né? Espera Vamos dar um ctrl-z E entender por que ele não deu rebaixo Volta Vamos lá Vamos dar um ctrl-z Ctrl-z O rebaixo está aqui Ah, na hora que eu coloquei a outra linha aqui Ele deu um problema, né? Vamos descobrir por que Vou pegar aqui A partir daqui E aí a gente vai pegar Este ponto A D Aqui É, na hora que eu coloco Esta linha Ele dá um problema Tudo bem Vamos cruzá-las aqui E aí a gente vai saber Por que que isso acontece Na hora que eu cruzo Ele também acontece Tudo bem Não tem problema A gente dá um jeitinho aqui Como sempre Vamos pegar aqui Entender por que Que ela está Ele está pegando Todo este ponto de referência aqui A gente faz o seguinte Aqui eu estou com o rebaixo ainda? Estou A gente vem aqui Com esta ferramenta aqui Ele pegou todo o desenho É por isso Ele está pegando Toda esta parte aqui Então nós vamos agora Fechar o modelo aqui Né? Para ele não pegar Esta parte Beleza? Vai pegar só aqui Maravilha! E aí a gente vai pegar aqui A nossa ferramenta de Mover aqui Beleza? Vamos colocar a 1,5 Né? Aqui eu vou Fechar aqui o desenho Opa! Ctrl S Vamos deixar ele retinho aqui Na verdade não é neste ponto Acabou ficando um pouco mais aqui Né? Está vendo? Então vamos deletar aqui Vamos pegar a ferramenta de Demover E vamos Não! Eu quero que você Ande aqui E ande para cá Beleza! Para ficar na mesma largura desse E aí eu deleto este ponto E fecho aqui Certo? Beleza pessoal Aqui eu vou fazer a mesma coisa Neste ponto eu vou ajustar para cá E este ponto eu vou ajustar ele Para cá Beleza? Não que isso vá mudar alguma coisa na vida do projeto Mas enfim Detalhes que a gente vai modificando Aqui eu vou pôr com 7 centímetros Então ele subiu tudo para mim aqui Eu não queria que ele subisse aquela parte Então eu vou ter que fechar aqui Vou pegar deste ponto para cá Beleza! E aí nós vamos colocar aqui a 7 centímetros Certo? Então aqui eu apago Esta linha aqui eu também posso apagar Esta aqui eu também posso apagar Porque aí O que houve aqui? Ah, tá! Ele veio do outro lado E aumentou Tá! Vamos ver para onde que Ah, ali Modelagem É isso mesmo Você vai fazendo E vai tendo que descobrir Por que as coisas acontecem Aqui Algumas coisas acontecem Agora sim 0.7 Já posso até deletar aquela linha Para não me atrapalhar depois E aí sim Nenhum mais está subindo E aí nós vamos Apagar esta linha Esta aqui Esta aqui eu posso apagar também? Posso Aqui também eu vou apagar Aqui também eu vou apagar E aí eu apago aqui também E aqui eu apago Esta linha também E aí eu fico com Com, né A minha Bancadinha aqui Bonita, né Bem legal Feita Para o nosso projeto Beleza, pessoal? Galera Eu vou ficando por aqui Tá? Até o próximo vídeo No próximo vídeo Nós vamos colocar A Cuba aqui A ilha já está pronta Né? E aí a gente parte Para um móvel Né? Depois também Que eu vou colocar Deste lado A pedido do cliente Tá bom? Sendo assim, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Valeu Falou Até mais Peace Tchau 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 Tchau